Música Pois é, a população deve fazer sua parte, enquanto que os profissionais que trabalham na saúde pública também estão na luta contra o Aedes aegypti. Eu converso agora com o técnico de vigilância em saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Inácio Lima. Na verdade, esse assunto é tão importante, algumas pessoas nem têm essa noção, mas ele é tão importante, que o senhor estava ali na matéria, deu algumas informações, mas a gente fez questão de trazer o senhor aqui para que o senhor possa complementar essas informações. E eu queria que o senhor começasse explicando o que acontece nesse período, para que as pessoas possam entender o porquê que deve ter alguns cuidados. As chuvas apenas começaram, o que acontece com o mosquito? Bom dia. Na verdade, o mosquito encontra a maior opção de procriação. Tem mais oferta de água, ele tem mais acesso à água e ele precisa de água para ele se desenvolver. Então, como o período de chuva oferece isso, porque o meio ambiente está cheio de recipiente, por mais que o poder público faça a limpeza pública, urbana, mas sempre existem os recipientes, os pequenos recipientes, que é o que o mosquito gosta de se procriar. Então, daí a explicação desse período ter maior oferta de água, maior crescimento da fauna do mosquito e, consequentemente, o maior risco de adoecimento. No caso, então, como a matéria mostrou, a dengue teve uma redução? A dengue tem reduzido. A dengue já é uma doença que a maioria já adquiriu, essa doença, e quando ela adoece, ela jamais vai adoecer por aquele vírus, enquanto que a chikungunya não, ela está entrando agora. Então, veja que nós temos 6.200 casos para uma população de 3 milhões de habitantes. Então, se não houver um esforço, todos nós estamos expostos e com risco de adoecer. Eu tenho, inclusive, aqui uma lista das cidades que registram o maior número, Francinópolis, Cajueiro da Praia, São Raimundo Nonato, Várzea Grande e Luiz Correia. Na verdade, de norte a sul do estado, não é? Espalhado de norte a sul do estado e veja que são municípios pequenos. Então, há uma compactação, a doença está mais próxima das pessoas, facilita a circulação dos vírus e, consequentemente, ela tem uma velocidade de propagação muito rápida. Se não for contida, ela pode causar maiores problemas na população. Então, esses municípios, não houve um aumento por conta de uma intervenção oportuna. Então, quando o município comunica, a secretaria apoia de imediato. A gente tem uma estrutura espalhada em diversos pontos do estado justamente para dar apoio aos municípios. Que tipo de ações? Queria que o senhor dê esse exemplo que, nesse momento, a secretaria já está em alerta ou já tem um cronograma para poder realizar, não só nesses municípios, mas em outros também. A secretaria já fez um cronograma, já enviou de ofício para todas as regionais de saúde e para os municípios. O trabalho precisa começar no dia 2 de janeiro, ou seja, nós estamos terminando o ano de 2017 e há uma recomendação para que os municípios deem início, logo a partir do dia 2 de janeiro, o trabalho de 2018. E já foi encaminhado um cronograma com todas as atividades que são necessárias para conter esse mosquito até o final do período chuvoso. Queria que o senhor desse um alerta, mais uma vez, para a dona de casa e para todas as pessoas de um modo geral porque a gente fala muito no cuidado com a água parada, não é isso? Mas o lixo também, ele preocupa, porque ali a gente sabe que tem uma tampinha de garrafa, uma casca de ovo, enfim. Com certeza. Então, dona de casa, 80% do criatório dos mosquitos estão nas nossas residências. E isso são dados confirmados que a secretaria tem realizado. Então, se nós estamos criando esse mosquito, será que nós não temos a capacidade de conter? É só olhar o que tem de recipiente que o mosquito possa ter acesso. Se você tem uma caixa d'água como eu tenho em casa, mas se ela estiver vedada, não tem nenhum problema. Todos nós precisamos de água. Agora, o que não pode é ter depósito de água exposto que o mosquito possa ter acesso. Porque nesse período, ele encontrando, ele vai se desenvolver, aumenta a fauna de mosquito e, consequentemente, aumenta o risco de transmissão da doença. Agora, eu acredito que uma dúvida que muita gente ainda tem, por exemplo, quem teve dengue pode ter a zika, pode ter a chikungunya. Como é que funciona? Pode ter até as três ao mesmo tempo. São vírus diferentes, isso já foi constatado. Então, pode ter os dois vírus. Um mesmo mosquito pode ter mais de um vírus. Então, ele pode transmitir ao mesmo tempo. Então, só em laboratórios se consegue identificar isso. Mas estudos já confirmam essa possibilidade. Então, o que nós temos, a arma que nós temos disponível é evitar dar água ao mosquito. Porque se der água, ele se desenvolve, ele vai para a rua na sua fase adulta e aí nós todos estamos com o risco de transmissão. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Por quê? Porque o poder público, ele não tem condição jamais de estar em cada residência. Então, cada um tem que cuidar da sua parte. E o poder público toma conta do espaço público, orientar e assim por diante. A população, ela tem, na verdade, uma grande crença no poder do carro fumaceiro. Realmente, ele tem uma contribuição nesse combate? Nós que trabalhamos no serviço de saúde, nós gostaríamos que esses carros enferrujassem. Jamais fosse usados, porque no momento que ele joga o veneno, ele pode matar ou não o mosquito. Mas, ao mesmo tempo, aquele veneno que está disperso no ar, ele pode trazer piores doenças para o organismo humano. Câncer, problemas respiratórios, quantos idosos têm sensibilidade respiratória? Então, aquele carro é um mal, ele é um mal. Nós só utilizamos ele em último recurso, quando a força humana já não pode mais conter. Mas, ele é totalmente desaconselhado. Eu costumo comparar o carro fumaceiro com a ambulância do SAMU. Quem quer ter uma ambulância acionando na sua residência? Porque é sinal de emergência. Então, ninguém deseja ter uma ambulância do SAMU. Da mesma forma que não deseja o carro fumaceiro. Nesse momento, então, nesse momento que eu digo, não agora de final de ano, mas, ao longo do ano, os agentes, eu acredito que esse seja talvez um trabalho tão importante quanto o que a dona de casa deve ter com a sua própria casa. Eles vão de casa em casa, realizam ali o trabalho deles, orientam, se precisam, colocam... Eles têm essa grande importância. São dois profissionais que entram em cada residência. É o agente de endemia e o agente comunitário de saúde. O agente comunitário trabalha as pessoas e o agente de endemia trabalha o imóvel, olhando as condições e os riscos que ele pode apresentar para o desenvolvimento desse mosquito. Então, esse é um trabalho de grande magnitude, de grande importância, que a população deve dar acesso. Por sua vez, o agente de endemias, ele deve andar uniformizado, identificado, para que a população possa reconhecê-lo como um profissional que está ali para ajudar. Então, ele é treinado para isso. E esse é o momento que a gente pede, inclusive, aos prefeitos, que evite férias coletivas, recesso coletivo, porque o mosquito não dá trégua. Se houver recesso coletivo, quando retornar, às vezes, retorna até em epidemia, como já temos constatado em vários outros municípios. Ou seja, com o aumento das chuvas, então, diante de todos os cuidados que a gente já falou aqui, há necessidade, então, de que todo mundo, a gente falou muito em torno de casa, mas todo mundo redobre a atenção. Estudante, dona de casa, os trabalhadores, e assim, o poder público, os profissionais, a gestão, as ONG, todos precisam ajudar nesse momento. Nós temos uma sala estadual que a gente convida os diversos segmentos, a imprensa está dando todo o apoio, veja que só essa emissora, com essa TV, já nos deu três oportunidades de ontem para hoje, quantas nos ofereçam a gente podendo, a gente está justamente para esclarecer e pedir o apoio de todos. Muito bem, a luta realmente é de todos nós. Com certeza. Muito obrigada pela sua vinda, um ótimo dia para o senhor. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri